Oi gente, hoje eu vou fazer um outro look com a mesma paleta de 26 cor de 26 do que eu comprei na Fabi e vai ser um look dessa vez um pouquinho mais, menos dramático seria assim então vamos começar, como base para o olho eu apliquei o potencializador de sombras do Boticário e a gente vai começar com uma sombra roxa com brilhos dourados essa sombra lembra muito a Trax da MAC essa aqui ó, ela é um roxo bem fechado com os brilhos dourados então a gente vai pegar um pincel de sombra normal, eu vou usar esse aqui o Boticário, e eu vou aplicar ela em toda a minha pálpebra ó, vou aplicar ela ela é um rostinho bem suave e eu vou me concentrar mais perto do côncavo não tanto na raiz dos cílios pronto, e aí a gente vai pegar uma sombra grafite eu vou usar a do lado, que é um grafite meio chumbo esse daqui e eu vou pegar ela com um pincel chanfrado vou usar esse pincelzinho chanfrado e eu vou aplicar ela na raiz dos meus cílios então eu vou aplicar ela aqui ó só aqui na raiz e aí eu volto com o pincel anterior e dou uma resumadinha tá vendo? pra fazer o côncavo, a gente vai fazer duas formas a gente vai pegar um pincel bem pequenininho assim e a gente vai pegar um dourado qualquer dourado que você tiver eu vou usar esse dourado aqui então a gente pega esse dourado e vai passar aqui no côncavo tá vendo? e com o pincel de esfumar a gente vai esfumar esse dourado tá vendo? o cor do roxo que a gente passou ele deu uma sumida então aí você pode vir e retocar ele por causa do pincel de esfumar às vezes pega um pouquinho então aí você só vir e retocar ele e eu vou retocar o chumbo também pronto ah, o blush que eu tô usando é o blush da paleta também é esse blush aqui como iluminadora a gente vai pegar qualquer sombra clarinha que você tiver vou usar esse branquinho com o pincel comum mesmo a gente vai pegar e vai passar aqui a gente a sobrancelha e aqui no cantinho interno também pra fazer o delineado embaixo nossa eu vou usar o mesmo chumbo que eu tô usando mas você pode fazer com um lápis se você quiser você pode fazer como você preferir eu tô usando o mesmo pincel chanfrado pronto como delineador eu vou usar o delineador líquido dá conta em um grano mas eu vou aplicar ele com o pincel pronto e aí você vai aplicar o Curvex e o rímel então eu vou aplicar o pincel Os lábios que eu vou usar um batom da NYX é o Thalia, ele é um cor de boca, eu vou aplicar com o próprio Cabra-Grabala. E por cima dele, eu vou passar um gloss cor de boca, puxado pro dourado, meio caramelo. Pronto, eu espero que vocês tenham gostado do look, e obrigada por assistirem, até a próxima.